Bem-vindos de volta ao nosso canal. Uma colher de sal, gente, uma colher de sal é o que eu uso pra limpar todo o meu banheiro. Dá pra acreditar? Hoje eu vou te ensinar uma dica que você vai lavar o teu banheiro com sal e você vai ver o tanto que vai ficar limpo e o tanto que vai ajudar você na limpeza da casa e do banheiro. Pra começar, eu vou colocar água o suficiente pra lavar o banheiro e eu vou adicionar um limão, ou melhor, suco de um limão, tá gente? Vai adicionando o suco de um limão dentro aí de um balde, de um recipiente. O limão, ele além de ajudar a limpar, ele vai deixar aquele cheirinho maravilhoso, cheirinho cítrico, que remete o que? Limpeza. E é isso que a gente quer. Ah, mas eu não tenho limão e eu queria tanto fazer essa receita, o que eu posso substituir? Amiga, não se preocupa, que a gente tem solução pra tudo. Se você não tem o limão, mas tem o vinagre, aquele branco de álcool ou o colorido de álcool aí na tua casa, pode colocar, tá? Eu coloco limão porque eu gosto muito desse cheirinho, cheirinho cítrico, hum, delicioso, né gente? Remete tanto limpeza e eu gosto muito, mas pode substituir pelo limão. Aqui eu tenho uns 2 litros de água, gente. Esse balde aqui é de aproximadamente 4 litros. E eu vou adicionar também uma colher de sal. O sal que eu mostrei pra vocês lá no início do vídeo, lembra? Então, eu vou adicionar aqui na água uma colher de sal. O sal, além de deixar tudo limpinho, facilitar, né, na hora da limpeza, vai desinfetar aí o ambiente. Ele é sensacional, gente. Se vocês quiserem, eu trago um vídeo com todas as utilidades do sal na limpeza. E detergente? Detergente é a quantidade que você quiser, tá bom? Eu gosto de ver espuma mesmo, então eu coloco muito detergente. Muito que eu falo assim, para cada 2 litros, eu coloco uns 3 colheres, tá? Essa é a minha quantidade e que eu falo de muito. E um pouquinho de bicarbonato de sódio, que é pra ficar tudo muito limpo e muito branquinho, né? Pia, azulejo, enfim, tudo, gente. Vazos sanitários, você que limpa tudo. Até o box do banheiro, se você quiser limpar com isso aqui, você pode limpar, não terá problema, tá bom? Olha que maravilha, né, gente? Isso é muito bom, isso é sensacional, olha só. Agora, tudo preparado, já tá aqui. Até joguei limão aqui, gente, que é pra ficar mais tempo cheirosinho. Aí você vai lavar, lavar sanitário, lava o box, lava a pia do banheiro, lava o piso, lava tudo, minha amiga. Lava tudo, porque isso aqui limpa tudo, que é uma maravilha. Já conhecia essa receita? Ah, se você tá aqui no canal há mais tempo, eu tenho certeza que você já tinha mais ou menos uma base aí de como preparar, né? Eu tenho certeza que você já conhecia. E se você tá aqui, me conta se você já fez. Quero saber. Eu vou ficando por aqui, meus amigos, mas ó, qualquer dúvida, pode me chamar, porque eu tô por aqui e vou te responder e esclarecer qualquer dúvida. Tem uma sugestão? Deixa aí nos comentários. Amo quando vocês mandam sugestões de vídeo, gente. Amo mesmo, tá bom? A gente testa tudo e traz pra vocês, porque aqui é vocês que mandam. Beijo pra vocês, fiquem com Deus, até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.